Eu não quero nada que não seja real Seu amor, sua alma, sua luta Eu não quero que você me siga Um segundo dia por esse arrependimento Eu não quero só sua beleza Pra reinventar o Kama Sutra E não quero que isso surpreenda Mas que compreenda pode ser amor Eu não quero que você se cuja Eu não quero que você se cuja De razão, de raiva ou de culpa E se eu tocar sua ferida Quero lucidez pra ter a cura E por mais que dou a fugir Quero minha boca sobre a sua mulher E não quero que você me diga Isso nem de longe pode ser amor Eu não quero que você se cuja 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 Eu não quero que você se cuja